Gustavo, olha só, olha só cara, tá doido, olha só véi, só bitelão, só bitelão, olha, muito camarão, muito camarão, rapaz, muito camarão, cara, só grandão, caraca véi, olha o tanto de camarão que tá passando no meu pé, e é grande, tá? Pode pegar tudo, é grande véi, tamanho do brotamote, muito camarão gente, muito camarão, vamos dar outro aqui, caraca, Gustavo, olha só o tamanho desse, olha só o tamanho desse cara, tá doido, rapaz, esse camarão aqui é filé pra pescar no mar, muito bom, muito bom mesmo, Olha só galera, olha que monte, pega aí Gustavo, fez ver, olha rapaz, nossa, é muito camarão véi, muito camarão, muito, e só bitelo mesmo, esse aqui só 20 graúdo, rapaz, tem umas 200 gramas de camarão só numa peneirada só, e aí Gustavo? Caraca véi, caraca véi, tinha tempo que eu não pegava tanto camarão assim na minha vida véi, olha, rapaz, nós pegamos mil camarão galera, olha só, olha o tanto, não puxar, muito, Claro que dá pra levar pra comer isso aí querido, claro que dá pra levar pra comer, eu vou levar um monte, vai, dá outra aí, nossa, essa vai vir regastando agora, meu Deus do céu, vem mais, mas vem pequeno, vai muito mais, Vem muito? Caraca, tem que ter força também, tem que ter força também, é pra puxar pra cima, e balançar ainda, calma não gruda em cima do mato assim, fica batendo, dói uma caramba, o braço chega pra vermelha, olha, Vixe, puxa mano, tem que puxar, quer que eu dou uma? É, uma Esse aqui vem mais, acho que veio meio quilo agora de camarão cara, veio meio quilo de camarão, pega na mão aí Gustavo, olha só, pega na mão e balança, não preciso nem de armadilha véi, rapaz, você tá doido, é muito camarão, Vamos tirar a cabeça dos camarão, e vamos fazer um fritado aí pra vocês verem, cara, tô doido pra saborear esses bichinhos aqui ó, doido pra saborear isso, assim na beira do rio, e caramba, e eu já tô com fome já, e rapaz, guarda aí pra vocês verem galera, os camarão tão bruto, rapaz, volta aqui, sumiu Aí galera, já separando só os grandão, agora eu e Gustavo agora, vamos tirar só as cabeças, só o filé, né Gustavo, cadê, tira um aí, tira um grandão aí, pra mostrar, tira aí a cabeça, ó Só vai ficar só o filé, mostra o filé Só o filézinho Só o filézinho, ó Esse aqui que vai ser fritado, rapaz, vamos ver se vai ficar bom, entendeu? Trouxe um limãozinho, um óleo, uma panelinha, cara, tô doido pra experimentar, ver se vai dar certo aí, porque, cara, pô, isso aqui deve ser muito gostoso, hein? E aí Gustavo, você vai encarar? Vai encarar não, eu já tô encarando Rapaz, galera, vai aguardando aí, que nós vamos limpar aqui do de incertinho, e já mostro pra vocês fritinho Ei, caramba, aqui ó, aqui ó, isso aqui tá filé pra cortar, ó Caramba Aí galera Nosso fogo, onde nós vamos assar nossos camarão Ei, caramba, hein Rapaz, ficou luxo esse foguinho aqui, hein Olha só, tem até, a Gustavo tem até chaminé Gustavo é bom, hein Até chaminé o fogo tem Tchau, tchau Tchau, tchau Vai, tá um salzinho Tá bom de sal, né Aô, repá Olha galera Olha a conta O negócio vai ficar bom, hein Gustavo Não vai comer ou vai Ô menino, olha Olha Camarão frito na beira do rio Olha agora Ó O negócio vai ficar bom, hein Já tá bom, hein Tá bom Tchau, tchau Bota aqui, filma aqui Isso garoto Caça a cena Essa cena vai ficar massa Aí galera Camarãozinho entorrado Caraca, velho Show de bola, filma aí Olha só Aí ó, tá servindo? Ah, menino Coisa boa Olha Fritinho, fritinho Dois pra saborear Tem tempo que eu não faço isso, hein Acho que eu nunca fiz isso É um século Vamos ver, vamos ver Bom demais, galera Bom demais Hum O sapão ficou bom Mostra aí lá E aqui ó Olha o que nós estamos fazendo aqui também Aproveitando salame também Porque se eu morrer um salame Já estamos aproveitando o fogo Como é que eu colo aqui Deixa eu mexer na Hum Fica mandando pra mim Hum Quase de bom já, Gustavo Tá bom Aí galera, ó Já apagamos o fogo Pra não ficar Pra não ficar foco de incêndio aí Pra não acertar aí a lasa aí, beleza E nem destruir vegetação nenhuma, entendeu? Pra não destruir vegetação nenhuma Porque não pode deixar, né? Nenhuma brasazinha Apagamos tudo, ó Tudo Ia dá pra pisar em cima, tá vendo? Não tem nada Nada, nada, ó Aqui não pode Ah, é E outra Preparamos salame que sobrou Ó Limão, joga limão Joga limão É? Joga limão Ah, pão, o negócio é bom Uh Não, salame, né? É? Com limão Não pôr do sol Ó Não pôr do sol ainda, né? Ah, moleque Tá falando, né? Isso mesmo Então galera, espero que tenham gostado do vídeo Cara Vídeozinho muito bom, hein? Rapaz Gustavo me ajudou em fazer esse vídeo pra vocês aí É isso aí Captura de camarão aí Com Fritamento de camarão Muito bom, rapaz Ficou gostoso, tá? Gente Eu queria que vocês estivessem aqui Pra experimentar o sabor O sabor desse camarão frito, gente Não, o camarão do pesca é selvagem Como é que é? O camarão do pesca é selvagem É isso mesmo Tem mais participação ainda de salame rito Salame frito Muito bom Não é não? Então já vai lá, se inscreve Compartilha Assine Como que é o negócio? O sininho, né? E vambora Já não preciso falar mais nada Gente, espero que vocês tenham gostado Fui Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus